Olá Jovem Trader, com esse robô de investimento eu vou fazer mais de cem reais e sem enrolação ou por ano em conta real e hoje você vai saber o segundo dia que vai ser qual é o horário para esse robô que foi atualizado, tudo mudou, não sai daqui que se ficar comigo até o final você vai aprender a fazer sua renda extra pelo seu celular. Você que tá chegando agora meu nome é Tark, você é bem-vindo demais, sou o maior trader da corretora da Deriv Binary com mais 1600 vídeos no maior canal do planeta e todo dia aqui eu vou trazer conteúdo gratuito para te ajudar. Não precisa comprar nenhum robô de investimento porque eu vou te entregar tudo de bandeja que funciona usando na minha conta real. Então valorize meu canal, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e deixe um comentário e principalmente um like. Por eu trazer robô gratuito que funciona e faz dinheiro, muita gente que vende robô vem aqui me denegrir clicando no joinha para baixo. Então eu conto com você para a continuação do meu trabalho aqui no canal de trazer conteúdo gratuito todo dia. Clica no like, faça a sua parte para ajudar a nossa comunidade, ok? Vou pausar agora a operação do meu robô oficial Maestro e eu fiz a entrada só em pares e quem ficar comigo até o final vai saber exatamente como eu fiz. Já estou na minha plataforma de robôs oficial, a minha plataforma de robôs grátis onde você vai poder usar esse robô totalmente gratuito, não tem nada, não tem pegadinha, você vai poder usar agora. Vou selecionar, essa plataforma está aqui na descrição, onde você vai clicar em ver mais no vídeo, tem todos os links úteis lá para te ajudar e eu vou selecionar aqui o robô V12. Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar a opção, lembrando que hoje é o dia 2. Se você não viu o vídeo do dia 1, assiste esse vídeo e depois vai aparecer os cards aqui no final, quase quebrei o microfone e aí você vai poder assistir esse conteúdo de primeira. Não pule o vídeo, não ignore o vídeo anterior porque você vai perder dinheiro, ok? E depois eu vou clicar aqui em aposta e eu vou clicar em USD. Pronto, o robô já vai funcionar, entradas de 2 dólares e a minha meta são 20. Então vou abrir aqui a operação e vou abrir o gráfico, quem ficar comigo até o final vai saber quando deve entrar e quando não deve entrar. Então não saiam daqui e fiquem comigo até o final que aqui o couro vai comer, aqui o filho chora e a mãe não vê, beleza? Então vou esperar a operação, você que está chegando agora, nós vamos usar esse gráfico, eu vou explicar para vocês quem ficar comigo até o final de novo e o gráfico, toda vez que descer duas vezes nós vamos entrar, só que existe um padrão de descida, tem descida que a gente não entra. Então fica comigo e junto com o horário de operação que você vai ter acesso, porque aqui é tudo de operação em conta real e são exatamente sete e meia da manhã e eu não estou usando o robô correto de entrada, tá? O horário correto de entrada, mas mesmo assim a gente vai bater a meta seguindo a estratégia, ok? Vamos aguardando a operação, ó, vamos aguardando a operação, ó, vitória, você pode acompanhar por aqui as entradas, mais uma entrada, eu vou pausar, tá? Pausei, seis dólares ponto meia quatro, operando aqui para vocês desde o início, o único canal que opera em conta real desde o início, não cai em ilusão de quem opera em conta virtual. Ah, mas o cara é maneiro, tá trazendo um robô, robô e conta virtual é meu ovo. Você pode observar que em conta virtual você bate a meta, quando se liga na conta real você quebra sua banca, então parem de usar robô em conta virtual, seguir gente que opera em conta virtual, você vai quebrar sua banca, não adianta você chorar, não adianta me mandar mensagem depois porque você foi burro, exatamente, você foi burro. Se você que assiste o meu canal e eu falo, gente, a conta virtual é diferente da conta real e você usa robô que a gente está usando em conta virtual, sinto muito, você é um fracassado nato, tá? Você pede mesmo para perder dinheiro, já eu sou um vencedor, eu faço dinheiro, eu faço dinheiro, tá? Então vamos lá. E eu tenho que falar assim porque quando eu era bonzinho, todo mundo pisava em mim, quando eu era bonzinho, todo mundo me esculachava, né? Aí agora eu sou esse cara mesmo aqui, o que eu falo na lata, não devo nada a ninguém, tá? Tô aposentado, isso aqui é minha missão de vida, porque eu prometi para mim há seis anos atrás, quando eu comecei, que eu ia ajudar se eu tivesse sucesso na corretora, porque fui enganado, tomei golpe no início, quebrei minha banca, perdi meu décimo terceiro, quando eu ganhava mil reais por mês, minha mulher terminou comigo na época, aí minha ex terminou comigo e eu só tomei no butuco. Então, depois que eu botei na minha cabeça que eu tenho que vencer, que eu tenho que lutar e eu não posso ser bobo, a minha vida mudou e eu comecei a fazer muito dinheiro e se a sua vida vai mudar, a primeira coisa, mude sua postura, não seja medíocre, não seja medíocre, tá? Senão eu vou te chamar de bosta aqui mesmo, eu tô aqui é para vencer, é por isso que eu faço dinheiro, é por isso que eu tenho uma porrada de aluno, é por isso que quando eu abro vaga, lota de aluno, porque eu não faço questão de ter aluno, é por isso que em breve as vagas vão acabar e eu não vou abrir mais turma. Ah, mas eu quero, meu amigo, não vivo de venda de treinamento, eu libero poucas turmas com poucas vagas, eu libero uma turma com poucas vagas, os outros cursos que você encontra por aí é só você fazer o Pix, você tá dentro, depois vai ser mais um que vai vir correndo aqui e vai mandar mensagem, pô Tarek, eu assisti a seu canal, mas o cara falou que tinha um robô que não quebrava a banca, parabéns, você foi burro, tá? Então é assim que funciona, e os meus alunos sabem, todos os meus alunos, eu tenho mais de 100 depoimentos de alunos do mundo inteiro em vídeo, em vídeo, não é esse depoimento fake que a galera paga 20 reais para fazer não, alunos meus que mandaram meu depoimento em vídeo, tá lá no meu Instagram, o Tarek.plet, cuidado com os perfis fakes, já estamos com 11 dólares, porque aqui eu trabalho com a verdade e é por isso que eu sou autoridade, eu sou por isso que eu vou palestrar nos eventos internacionais da corretora Deriv, é por isso que eu era um motoboy, hoje eu tenho uma Harley Davidson e eu tenho uma BMW portada, então se eu conseguir, você consegue também, mas para você conseguir, você tem que parar de ser medíocre, se você acorda achando que você vai encontrar videozinho na internet para ganhar dinheiro fácil, parabéns, você vai ser sempre um pobre, sempre um assalariado, sempre um fracassado e eu não sou, tá, e eu sou um cara brabo, é, e quem anda comigo é brabo, leão anda com leão, eu não sou hiena, eu sou leão, eu mando nessa porra, tá bom? Então, é um conselho para vocês, fazendo aqui dinheiro aqui com um robô gratuito e daqui a pouco eu vou fazer aqui 100 dólares com meu robô oficial, que é minha meta do dia, vamos aguardar duas para baixo, ah, e se você não gostou, comenta aqui o que você não gostou, ah, Tariq, você é muito grosso, meu amigo, eu sinto muito, você vai ser um eterno fracassado, a vida não é feita para a gente mexica, a vida é cruel, a vida vai te derrubar, o seu patrão vai te derrubar quando ele puder, o seu amiguinho do lado vai te derrubar quando ele puder, então amigo é igual o sol, só aparece quando o tempo está bom, bota isso, ah, o meu amigo quer me ajudar, quer ajudar é meu ovo, você está sozinho aqui, irmão, você está sozinho, quando você tiver na M, ninguém vai te ajudar, ninguém, então bota isso na cabeça, luto por você, ah, mas, ah, pausei sem querer, fui falar com vocês aqui, pausei sem querer, caramba, eu estava olhando aqui, ó, o OBS, ó, estava gravando aqui no OBS, pausei sem querer porque eu tenho um delay, mas vamos lá, mas a questão é essa, tá, e eu vou mostrar que eu vou recuperar isso aqui porque eu sou brabo, eu sou brabo, tá, então vamos lá fazer esse dinheiro aqui, ó, estou esperando dois tiques para baixo, vocês vão saber o horário de operação, quem ficar comigo, ah, Tariq, os seus vídeos é longo, é longo, mas é um vídeo real, eu estou operando desde o início, o cara comentou isso no meu vídeo, mas tem um canal que eles acelera meus amigos, o único canal que posta vídeo diário em conta real é o meu, ah, mas o canal, beleza, meu amigo, se o cara opera em banca, em conta virtual, você acha que o robô presta, o robô não presta, quem é brabo opera em conta real, sinto muito, mas é verdade, quem é brabo opera em conta real, galera, para usar esse robô, a banca mínima é de 20 dólares, se você quer saber qual é a sua meta, bota nos comentários e escreve a palavra robô de investimento, então é obrigatório para eu tirar dúvida de vocês nesse vídeo, vocês escreverem robô de investimento, bota nos comentários, em breve nós vamos lançar o nosso oitavo robô, um de sete robôs e nós não temos o nome dele ainda, faça a sugestão do próximo nome que eu vou te dar nada mais, nada menos do que um pico de mais de mil reais, se o nome que você falar for o nome escolhido, então bota aqui nos comentários que você vai ter acesso a esse conteúdo magnífico, tá, banca que aguente pegar até 5 lois é obrigatório, você tem que ter uma banca que aguente até 5 lois, então você vai fazer a entrada com 0.35, 0.7, 1.4, 2.8 e 6 dólares, que dá o que? a 20 dólares aproximadamente, então tem o mínimo, a banca de 20 dólares, ah 20 dólares é 100 reais, tá, é que não tem dinheiro não, mas para cerveja você tem dinheiro, para comprar roupa cara você tem dinheiro, para gastar com coisas ilícitas você tem dinheiro, para gastar com a mulher que nunca tu vai pegar ela, tu tem dinheiro, né? Então por favor, vamos ter um pouco de atenção, vamos prestar atenção nisso, beleza? Que eu quero a atitude de vocês, eu quero que vocês voltem aqui no vídeo e fale, o Tarek é brabo, igual eu vejo nos comentários, olha meus comentários aqui, a galera falando, o Tarek é brabo, o Tarek ensina, o Tarek fala a verdade, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir, é por isso que o meu canal é o maior canal de conteúdo do planeta e todo vendedor de robô, quem quer fazer dinheiro com robôs da Binary Deriv, está aqui me seguindo no meu canal, está assistindo o meu conteúdo, tá? Meu conteúdo é gratuito, 99.9% do meu conteúdo é gratuito. Ah, então para que você vem de curso? Mais uma forma de eu fazer dinheiro, eu não sou burro, você que pensa assim que você não tem o pensamento de empresário, você nunca vai ser rico, toda forma da gente obter dinheiro é válida, é honesto, eu estou vendendo o meu conhecimento, os robôs eu fiz, então de graça só rola, tá bom? Então é o que eu falo para vocês, ó, 21 dólares aqui e a gente já bateu a meta. Ah, me dá o curso de graça, meu amigo, tu já viu a Lamborghini, a Ferrari dando carro de graça? Você não tem que lutar para tu comprar o carro? Então, valorize você e larga de ser um bundão, larga de ser um vacilão, porque se você não valoriza, você não tem retorno, você não vai ganhar dinheiro. Pode falar que eu sou arrogante, que eu sou escroto, que eu sou omitido, mas ó, a Harley Davidson foi paga à vista, a BMW foi paga à vista e o iPhone de 14 mil reais também. Agora, e você, pode falar alguma coisa? Você tem banca? Você tem robô? Se você está aqui é para você aprender, então segue todo o meu conhecimento e vem ganhar dinheiro comigo. Agora, o horário de operação eu vou falar, mas se você ficou comigo até aqui a me aguentando, você sabe que você é uma pessoa que busca fazer diferença, você busca fazer a sua renda extra diária. E é por isso que eu preparei um treinamento com muito carinho para te ajudar ainda mais. Lembrando que o meu canal 99% é gratuito e eu tenho um treinamento exclusivo para pessoas que querem se tornar vips, onde eu forneço sete robôs, sete segredos de operação, o que que eu faço antes, durante e depois que eu só revelo lá, você ainda tem acesso a minha planilha oficial de gerenciamento, você tem um suporte de nove às seis diretamente na plataforma, além disso, você tem atualizações de graça e todo o robô que eu adicionar, você não paga nada. O depósito e saque é muito fácil e 100% dos meus robôs você não usa gráfico. Igual eu fiz agora, operando em conta real, oitenta dólares. Quanto dá oitenta dólares aqui? Acabei de fazer quatrocentos e vinte reais, mais vinte e um dólares com robô gratuito de hoje, ó, mais vinte e um dólares, cento e dez reais, no dia dois de operação. Você quer saber, nós vamos aguardar sempre as duas entradas para baixo, se você não viu ainda, vai aparecer uns cards aqui, cumprir o vídeo primeiro, dizendo quais chiques não entrar para baixo e o melhor horário de operação é depois das sete horas da noite. Comente aqui, robôs de investimento e eu quero saber o que você achou desse vídeo que eu vou responder. Até amanhã.